E aí galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Leandro, a gente está iniciando mais um vídeo por aqui. E o nosso tema dessa vez é, ele ou ela sente ciúmes de mim? Então, vamos ser realistas. Ciúmes sempre existe, né? A questão, a grande questão é a dose. Se isso pode ou não causar problemas, dependendo de como esse ciúme se apresenta. Então, na verdade, o que a gente vai tratar aqui é isso, né? É você poder verificar se existe o risco de problemas no seu relacionamento decorrente de ciúme, tá? Então, dependendo da mensagem que você receber, dependendo da carta que se abrir, você vai ter essa informação e vai ter em mente a ideia de tomar mais cuidado com isso ou não, né? Se estiver tudo tranquilo, beleza. Mas se for uma carta que passa um sinal de alerta, então a importância de um cuidado maior para evitar problemas no relacionamento, tá? Sem perder tempo, tenho aqui o Baralho Cigano, vou embaralhar as cartas e já vou explicar como é que vai funcionar o trabalho nesse vídeo, tá? Enquanto eu estou aqui embaralhando, eu peço aí a sua inscrição no canal, se você estiver chegando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conto com a sua presença e é um prazer ter você por aqui. Você pode ainda deixar o seu like aí se estiver gostando do tema e deixar a sua mensagem para a gente conversar após o vídeo, tá? Só terminando aqui de embaralhar. Muito bem. Cortando um monte, reunindo as cartas. Agora como é que vai funcionar? Para esse vídeo eu vou trabalhar de modo semelhante a como faço nas mensagens para a semana, onde eu peço para vocês escolherem o número de 1 a 7 e eu viro 7 cartas e a carta que cada um vai ganhar é aquela conforme a ordem de abertura pelo número escolhido, tá? Então para quem já assistiu aos vídeos da semana sabe como funciona, para quem não assistiu, estou passando a explicação aqui, tá? Só que dessa vez a gente vai trabalhar com menos cartas, serão 5, o que significa que você vai pensar em um número que seja entre 1 e 5 e a carta que você vai ganhar é aquela que corresponda à ordem de abertura, conforme o seu número, né? Então se você pensar no número 1, a sua carta é a primeira que eu vou colocar na mesa. Se você pensar no número 2, a sua carta é a segunda e assim até o 5, tá? Então pensa bem em qual o número que você quer, entre 1 e 5 para a gente fazer a nossa abertura e começar o trabalho aqui. Vamos lá, gente? Então para quem pensou no número 1, virando a primeira carta, ó, vem a carta do homem. Aqui a gente começa bem, tá? Para responder a nossa questão, ele ou ela sente ciúme de mim? O que a gente tem aí? Nas cartas pessoais, que são as cartas do homem e da mulher, a gente, no canal, aqui para não direcionar para um sexo, a gente abre a carta para todos e pega aí características dessa carta que servem a todos, tá? Na carta do homem é a razão, se fosse a carta da mulher seria a emoção, né? E sendo a carta do homem, é interessante a mensagem, né? Isso afasta risco de problemas decorrentes de ciúmes. Isso porque significa que a pessoa que está ao seu lado tem um comportamento mais racional no que diz respeito a isso, tá? Ou seja, procura segurar mais a onda, procura entender mais o que são as coisas, né? Apesar do ciúme que possa sentir, não vai chegar espalhando tudo, porque sentiu ciúme, né? Não vai te criar um problema, te questionar, enfim, chegar fazendo afirmações sem querer saber antes o que está acontecendo. É natural um diálogo, vez ou outra, uma pergunta, enfim, mas não é aquela pessoa que vai te causar um problema porque sentiu ciúme, tá? Isso é legal. Se fosse a carta da mulher, aí seria o contrário, né? Porque mostraria para nós a característica da emoção, portanto, um comportamento mais emotivo, o que reflete mais impulso. E a pessoa que age por impulso, do que diz respeito a ciúme, é aquela história de sentir o ciúme, chega chegando, né? Te acusa, te questiona, sem procurar entender o que está acontecendo. Então, não é o que você corre o risco aqui, tá? Vamos dizer assim, um bom senso maior no modo de agir. Quando a pessoa sente ciúme, se for o caso, ela vai conversar com você, mas não vai querer brigar por conta disso. Então, a gente começa bem o vídeo aí, para quem escolheu o número 1, tá? Para quem escolheu o número 2, aliança. Aqui, a aliança mostra que também você que escolheu essa carta, não passa o risco de problemas por ciúme, não corre esse risco, né? Digo mais uma vez, não significa que não exista o ciúme, mas afasta problemas em relação a isso, o que é bom, tá? Ninguém quer ficar tendo problemas com ciúmes, né? E a carta da aliança mostra o seguinte, então, que apesar dos ciúmes, prevalece o quê? O relacionamento, prevalece a união que vocês têm, isso fica acima, né? Então, problemas que possam aparecer, não vai passar por cima do sentimento, tá? Então, mensagem muito boa também. Para quem pensou no número 3, terceira carta, o livro. Aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte, fica meio que uma incógnita, tá? Porque o livro sugere o quê? Uma postura discreta da pessoa que está com você, no que diz respeito a isso, né? Então, pode ser aquela pessoa que sente ciúme, mas não fala, né? De repente, tem uma questão de orgulho também, envolvida, né? Porque a gente sabe que muita gente pensa o seguinte, se eu mostrar que eu tenho ciúme, então, eu vou ficar vulnerável, né? Vai parecer que eu estou inseguro ou insegura e aí a pessoa vai ter mais a sensação de que eu estou nas mãos dela, né? Muita gente realmente acaba pensando assim. Então, essa carta pode mostrar o quê? Que a pessoa que está com você sente ciúme e não demonstra, tá? Mas é importante você ter o cuidado, porque se ela não demonstra, né? Ou seja, mas experimentou, está sentindo e só não está expressando isso. Num dado momento onde aparecer a briga, pode acontecer aquela situação de jogar na cara certas coisas, tá? Então, a dica para você aqui é a de abrir mais o diálogo, verificar como é que a pessoa se sente com você, se está confortável, né? Porque ao você lidar com alguém que não expressa tudo aquilo que sente, você corre o risco de algumas coisas, tá? De problemas, então, decorrentes de ciúmes, já que é o nosso tema central aqui, tá? Para quem pensou no número 4, a quarta carta abre com o caixão e aí a gente tem um problema sério, né? Com ciúme, porque pode mostrar que o seu relacionamento corre o risco em função do que a pessoa sinta nesse sentido, tá? Então, se você está negligenciando, de repente, aquela sensação, aquele sentimento de ciúme que a pessoa que está ao seu lado tenha, se você ficar abafando, sabe? Aquele tipo de coisa de você percebeu que o outro ou a outra, enfim, ficou com ciúme, vai querer te falar alguma coisa e você age como algo do tipo, ah, nem vem, né? Já vem você com esse ciúme, não sei o quê, sabe? Só ficar querendo abafar, isso vai chegar uma hora que não vai durar mais, tá? Essa carta do caixão, simbolizando o término, mostra que um relacionamento aí pode terminar tendo como motivo ciúmes, que gera problemas que não são tratados, tá? Por falta de diálogo, por falta de se criar uma relação maior de confiança, construir uma relação de confiança. Então, preze mais pelo diálogo nesse sentido para você não colocar o seu relacionamento em risco por causa de ciúmes, tá? Às vezes isso é bobagem, né? É aquele relacionamento que termina e você fala, ah, mas foi besteira, foi porque ele é ciumento, porque ela é ciumenta, mas, enfim, há muitos relacionamentos que terminam por causa disso. Então, se você não quer que a sua história de amor com a pessoa que está ao seu lado chegue ao fim por bobagem, procure o diálogo, evite que as coisas tomem esse caminho aqui, tá? E agora, por fim, a carta de número 5, né? Para quem pensou no número 5, vem a criança que reflete a esperança, Então, aqui a gente afasta também o risco de ciúmes, né? Ou melhor, de problemas decorrentes de ciúmes, tá? Na verdade, pode acontecer, né? A criança tem um lado onde a gente pode pegar uma característica de teimosia, então é a pessoa insistindo, né? Em um comportamento que seja ciumento, um pouco além da dose, mas sem isso efetivamente acabar criando uma confusão, né? Sempre prevalece ali um aprendizado que se pode retirar disso. Então, a ideia aqui para você que recebeu essa carta é a seguinte, você pode passar pequenas situações envolvendo ciúmes, mas isso não vai colocar o seu relacionamento em risco, né? Sempre vai haver o entendimento, né? Pode ser aquele acesso de ciúme que bate e a pessoa mais ou menos tenta se manifestar ali, te questionar de alguma forma, mas isso passa rapidamente, tá? Prevalece uma energia legal. Então, aqui a gente teve uma dificuldade maior mesmo para quem escolheu o número 4 e recebeu o caixão, né? E para quem escolheu o número 3 por lidar com uma pessoa que não expressa exatamente aquilo que está sentindo, então pode ficar absorvendo aquele ciúme e, como eu falei, num dado momento jogar na cara, tá? Então, nesses dois casos aqui, fica aí uma orientação de procurar mais o diálogo em relação a isso. Nos demais, tudo ok, né? Para quem escolheu lá o número 1, o homem, o 2, a aliança, e fechando aqui com a criança, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer passar mais esses minutos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.